Música Este programa é livre para todos os públicos Música Bom dia povo santo e amado de Deus, povo eleito, povo ungido Que alegria poder adentrar na tua casa pelo sistema Canção Nova Estamos aqui com o programa Reinflama Diretamente da casa de missão de Aracaju Para todo o Brasil e o mundo pelo sistema Canção Nova Eu quero saudar você, desejar cada vez mais que possamos em Deus Fazer um caminho de bênção Hoje é um dia muito especial para a igreja Hoje é dia de Santo Antão, grande abate, grande santo da igreja Que ele hoje interceda por nós, por mim e por você Para que possamos encontrar em Deus e no Santo Espírito Força, coragem, unção e poder Durante essa uma hora e meia, nós vamos louvar, bendizer e agradecer a Deus Quero pedir a você para preparar a tua palavra Nós sempre temos o Salmo, o poderosíssimo Salmo 91 E a meditação da palavra vai ser do Salmo 101, versículo 6 Então pega a tua palavra, já se prepara E eu quero acolher, porque na Canção Nova nada é bom sozinho Como esse estúdio é bonito, eu amo estar aqui nesse estúdio Eu quero acolher a minha irmã de comunidade Glória a Deus, Ju querida, bem-vinda, bom dia Bom dia, Diácono, que alegria estar aqui rezando junto com o Senhor E com todo o povo de Deus, bom dia a você que está em casa Que nos acompanha nessa manhã E grande graça para todos nós estarmos aqui juntos no Reinflama Pedindo a presença desse Espírito Santo Que coisa maravilhosa Que alegria E ela não veio só não, ela veio com um time poderoso, hein Esse ministério eu conheço Povo do poder, da unção Grandes amigos da Canção Nova Caminhada tem muito aqui Samuel, querido, bom dia Deus abençoe no teclado A você e a sua família Uma alegria estar contigo Alan, meu irmão Esse vai para baixo, vai para guitarra, vai para violão Vai para tudo, né Bem-vindo, Alan Deus abençoe E no carrom Esse vai para tudo que é canto mesmo Samuelzinho, querido Bem-vindo, bom dia Que alegria Esse é o ministério que hoje estaremos juntos Então vamos começar Vamos invocar a Santíssima Trindade Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Já vai pegando teu texto aqui no segundo bloco Vamos rezar o poderosíssimo texto do Espírito Santo E como na Canção Nova tudo começa com música Ju, querida Ministério Traz para nós A canção Nosso querido Saudoso Já no céu Pai fundador Mons. Jonas Abib Nos ensina A música Aquece o coração Aquece a alma Para que a palavra transforme Então Obrigado Mons. Jonas Por cada palavra Por cada ensinamento Daí do céu Intercede por nós Hoje O dia de Santo Antão Pedimos também A intercessão do nosso Pai fundador Mons. Jonas Abib Cantemos Peçamos a presença desse Espírito Santo Que ele venha sobre nós nessa manhã Sobre cada um de nós aqui no estúdio da Canção Nova E também sobre você aí na sua casa Revigorando o ardor do desejo de Deus Revigorando e trazendo a vontade de ser santos novamente Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo sobre nós Espírito Santo Desce sobre nós E remova o nosso ser E remova o nosso ser Revigorado A dor Chegou aqui Trazendo de volta Aquela vontade de ser Santo Revigorado A dor Chegou aqui Trazendo de volta Aquela vontade de ser Santo Santo Como é o nosso Deus Santo Como é o nosso Deus Santo Como é o nosso Deus Quero te convidar agora Levanta as suas mãos o mais alto que você puder E clame Peça Espírito Santo E Deus Nessa canção inspirada Nesse tom Tão bonito Que a Ju chegou pra nós Que eu e você Possamos agora Levantar as nossas mãos E clamar Eu quero ser santo Santo como o nosso Deus Jesus Eu quero hoje Nesse programa Clamar O derramamento do Espírito Santo Sobre as famílias Sobre as nossas casas Sobre os nossos matrimônios Relacionamentos Amado Amado Deus Eu quero convidar você agora O mais alto que você puder Vou pedir pra Ju retomar Que canção linda Que canção inspirada Que nós possamos clamar Vem Ju Canta pra nós Filha Vai Vai Espírito Santo Espírito Santo Desce sobre nós E renova o nosso ser Espírito Santo Desce sobre nós E renova o nosso ser Revigorado Ardor Chegou aqui Trazendo de volta Aquela vontade De ser Santo Revigorado Ardor Que o Espírito Santo Venha sobre nós E venha trazendo de volta Em nossos corações O desejo De sermos santos O desejo De sermos mais de Deus O desejo De agradar ao Senhor Em todas as coisas Em tudo aquilo Que fazemos Que pensemos E somos Vá pedindo Meu irmão Essa graça Peça Nesse Espírito Santo De Deus Porque Ele É aquele que vem Aquele que é capaz De renovar Dentro de nós Cantemos Revigorado Ardor Reze com essa canção Revigorado Ardor Chegou aqui Trazendo de volta Aquela vontade De ser Santo Revigorado Ardor Chegou aqui Trazendo de volta Aquela vontade De ser Santo Santo Como é o nosso Deus Santo Como é o nosso Deus Repita isso Vai Santo Vai Santo Como é o nosso Deus Ele é Santo Santo Como é o nosso Deus Você que olha em línguas Solta a sua voz Solta a sua voz Solta a sua voz Deixe agora a tua casa A tua sala O teu apartamento O teu condomínio O teu bairro Tua cidade O teu estado O nosso Brasil O nosso mundo Se agora tomado Pelo Espírito Santo Deus Que esse desejo De santidade Deu querer ser santo Como santo É o nosso Deus Que esse ardor Se espalhe agora Que esse ardor Alcance Repita Eu quero ser santo Eu quero ser santo Solta a sua voz Ore 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 Que o desejo De santidade De vida Nós somos Canção nova Esse é o nosso Carisma Formar homens Novos Mulheres novas Para o mundo Novo Somente cheio De Espírito Santo Nós somos Uma comunidade De amor E adoração Carismáticos Por isso Clamamos Vem Espírito Santo Dá-nos força Espírito Santo E Deus Dá-nos coragem Espírito Santo E Deus Dá-nos desmedo Espírito Santo E Deus Conduza-nos Leva-nos Além Espírito Santo E Deus Santo vai Santo Como é o nosso Deus vai Revigorado Ardô Chegou aqui Trazendo de volta Aquela vontade De ser Santo Revigorado Ardô Chegou aqui Trazendo de volta Aquela vontade De ser Santo Santo Como é o nosso Deus Santo Como é o nosso Deus Amém 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 Amém